E aí meus queridos amigos, voltamos aqui com Jurassic World, tá, Evolution, provavelmente aqui, essa vai ser a última parte do jogo, tá, dessa serinha que a gente tá fazendo no modo arcade fácil, tá, eu já praticamente liberei todos os dinossauros aqui da ilha, tá, praticamente, em questão de pesquisa, eu já fiz todas as pesquisas que tinham pra fazer, tá, eu dei um pouquinho, uma avançada pequena pra gente não ficar rolando muito, entendeu, a gente fez em 5 vídeos, vai ser tranquilo, a gente já tá com 4 estrelas indo pra quinta, espero que a gente consiga a quinta agora, não sei, vamos ver, tomara que sim, espero que sim, né, bom, cara, eu já liberei todos os dinossauros, vocês viram que, não sei se vocês repararam, mas o parque tá bem grande, tá, tá bem grande, tá grande para caramba, tá, tá bem grandão, não sei se vocês já tinham visto aqui, tem o T-Rex, tá, o T-Rexzinho agora tá branco, tinha um outro que deu um pouco mais escuro, tá, tem o T-Rex aqui, tá, tem o T-Rex aqui, tá, tem o T-Rex, não sei se vocês já tinham visto, agora tem o T-Rex aqui, ó, ó, tem dois, porque eles conseguem ficar em grupo e conseguem ficar com outros dinossauros também, então tem o T-Rex, cara, tem o Indoraptor, tá, tinha vários dinossos aqui junto com ele, tá, ele matou todos, é, moleque, eu tenho o Indoraptor, liberamos o Indoraptor também, tá aí o Indoraptor, ó, caçando a ovelha, caçando a ovelhinha, caçou aí, pegou a ovelha, nossa senhora, bom, isso aí, coitado, é, mas gigantossauro, ele fica em grupo também, tá, então temos dois gigantossauros aqui, ó, esse garotinho, outro garotão, dois, cara, a cara, a cabeça dele é estranha, né, mano, parece que ele é maior que o T-Rex, gigantossauro, né, gigantossauro, eu falo gigantossauro, cara, sei lá, gigantossauro, bom, e temos aqui os nossos pescoçudos, temos o Brachiosauro aqui, Brachiosauro, acho que vocês já viram no último vídeo, tem o Diplodô, o Camarassauro não tá aqui não, o Camarassauro tá no, tá na outra parte ali, e temos o Indominus Rex, que não dá pra ver, porque ele tá aqui embaixo das árvores, vamos esperar ele dar uma saída ali, e tem os Camarassauro pra lá, tem outros dinossauros pra lá também, é, Indominus, pode ser, não é difícil, e temos o Indominus Rex aí, ó, cara, basicamente, como eu falei, mano, a gente pegou todos os dinos já, tem todos os dinos, cara, já tem todos os dinos que eu posso pôr do jogo, que tem livre pra gente pôr, dá pra gente colocar, cara, muito top, cara, esse dinossauro pra mim, cara, é um dos mais loucos, cara, o mais louco, Indoraptor no segundo filme, a gente não conseguiu nem ver muito ele, assim, ele é muito sexo, cara, ele é muito sexo, cara, o Raptor ali, ó, tirando treta com o Raptor, eles fogem, ele vai tirar treta, mas ele vai fugir, cara, e tem esses outros dinos aqui e tal, tem os que você já conhece e tal, e é isso aí, cara, nóis, é isso aí, obrigado pela audiência, né, zoeira. Não, só tem isso mesmo, tá, eu dei uma melhorada, aumentei algumas coisas, fiz algumas outras cercas, algumas coisas, né, tipo, bem coisas, né, olha isso, o parque tá tudo fechado, é, meu céu, dinossauro morto, cara, esse negócio de dinossauro morto toda hora tem que ficar olhando, cara, se for dinossauro, tem dinossauro aqui, você sabe que precisa, tipo, pelo menos, eles têm um número exato aí que eles têm que ter perto dele, sinalizando um pânico aí, começa a matar todo mundo, então toda hora eu olho quem morreu pra ver o que eu tenho que fazer, ó, o Parassauro, o Parassauro tem que ter quatro juntos, e eu sei que ali tem três, acabou de morrer um, eu deixo sempre um número legal ali, pra poder colocar mais dinossauro, então, a gente vai repor o Parassauro, o cara é o Parassauro, ó, aqui, agora a gente precisa repor coisas ali pra alimento. Lembrando sempre, meu querido, se você não tá inscrito no canal e tá assistindo pela primeira vez o vídeo aí, já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, entendeu, compartilha com os seus amigos aí, e deixa o like, cara, quando eu falo vou deixar o like, mano, é que se você não deixa o like, o vídeo não continua, não divulga os vídeos, não divulga pra quem quer que seja, não continua divulgando pra você, pros outros, você não é mais avisado quando sair vídeo novo, entendeu, e não sei o que é isso que eu te peço, cara, dá like no vídeo, e assistindo o sino de notificações, que também auxilia quando você tá recebendo notificações de todos os vídeos que você não sabe mal usar pro canal, beleza, isso aí, meu querido, é nóis, hein, cara, eu esqueci o que eu ia ter que fazer, mano, tá descecendo, falei tanta coisa, esqueci, bom, morreu, morreu, a vida é assim, morreu, deixa eu ver aqui se tem... Bom, não era isso que eu queria, mas tudo bem. Eu ainda quero liberar aqui aquele dinossauro que quem já assistiu Jurassic Park World, o primeiro, sabe daquele pescoçudo lá, eu não lembro o nome dele, cara, tem o Brachiosauro, o Diplodoco, o Camarasauro, acho que é, né, e tem uma outra espécie que aparece até no filme, que o Indominus Rex mata vários da mesma espécie e tal, e eu quero liberar ele agora, cara, só que eu vou ter que liberar ele aqui, que é esse daqui, ó, esse, ah, já dá pra liberar, é o Apatossauro, Apatossauro, progresso de renome, deixa eu ver uma coisa, é que aqui como um é pescoçudo, que não é esses bichos aqui grandes, deixa eu ver aqui, porque eles, às vezes, né, eles ficam, a população tá de boa, faço também, então vamos liberar aqui, vai melhor, já tem bastante árvore, vamos liberar dois Apatossauros, Apatossauros, não sei como eles precisam, esse daqui eu sempre quis liberar esse dinossauro, cara, vocês vão ter noção, e eu já tô preparando um aqui pra gente, ó, a 83, um Alossauro, que eu quero que ele tire esses dois Apatossauros daqui, mano, não conviva com ele, sei lá, vai funcionar esse negócio aí, só que, sei lá, cara, eu quero o Alossauro, porque o Alossauro eu acho mais da hora que o Apatossauro, cara, desculpe, mas é a vida, Tiranossauro Rex, ainda tá aí, cara, eu não tinha pedido pra tirar, e aqui, como é que tá, tá fazendo? Mano, depois você fica jogando um pouco, isso daqui, mano, você pega uma habilitação rápida do jogo, meu senhor, você pega a manha de novo, toda a manha do jogo, de novo, tô tentando pegar, completar os genomas, chegar pelo menos perto dos 100%, isso daqui, vai, vai também, o Alossauro está pronto para ser liberado, provavelmente é o Parasauro, o Parasauro, uma cor diferente, porque eu modifiquei algumas ruas dos Alossauro, para a gente conseguir mais reputação com eles, reputação para os Alossauro, gostar, variedade, o que pega mesmo, por não estar completo aí, é a parte de, variedade de objetos, enfim, lojas, que eu já foquei demais, só que não aumenta, cara, a gente vai liberar os Alossauro, que eu tô, querendo beber muito, mas olha que tem esse pôr, apareceu aí também, Alossauro, que é o Alossauro, mais morto, mais morto, mais morto, mais morto, mais morto, mais morto, deixa eu ver, se vai ser legal, o caso, vamos ver aqui a reputação dele, Alossauro, um poderoso, um perópo de, grande, que come grandes quantidades de carne, e qualquer tipo, de convertimento, normalmente, de alimentares, caso, com o seu novo dinossauro, o Alossauro é muito simples, é por ser um super predador? Não, por poder abater animais, com o dobro, também não, meu problema com o Alossauro, é que, diferente do Tiranossauro, ou até mesmo do Tinosiraptor, o Alossauro parece, otimizado, é o caos encontrando uma solução, criando eficiência, isso sim, me deixa reforçado. Nossa, não é o mesmo problema do Tiranossauro, do Tinosiraptor, é tipo, os dois, é o Tiranossauro otimizado, eu percebi que parece, ele parece um raptor, que é o Tinosiraptor, e tal. parece que já está tomando o dano, né? É que esses daqui, cara, esses ceratossauros que tem aqui, eles são todos modificados, provavelmente ele vai morrer, cara. Vamos colocar um outro Alossauro, só gostei de ter visto ele saindo, cara, eu fico muito feliz, porque eu gosto desse tipo de dinossauro. Vamos tentar modificar aqui, quero mexer algumas coisas, então vamos colocar esse Gen Costeiro aqui, vamos mexer um pouco, vou colocar 368, aumentar a defesa para 314, vamos mexer aqui também, aumentar a defesa para 314, eu sempre olho para avaliação, porque quanto mais avaliação, mais eu vou ter nos benefícios dele, entendeu? Se ele quiser mais ataque, mais defesa, sempre é assim. Ele se distanciou, porque ele perdeu bastante vida. Cara, mas eu acho ele muito da hora, não sei porquê, eu gosto muito, curto muito o Alossauro, é tipo uma mistura mesmo, de Raptor com T-Rex, sem ser o tal do Indominus Rex, é muito da hora, sei lá, sei lá, muito louco, não sei, da hora pra caramba. E como é que está aqui os nossos Apatossauros, Apatossauros está indo ainda, estão sendo feitos, deixa eu ver aqui mais coisas, dinheiro no momento, não estou nem preocupado com isso, se você reparar, estou com 154 milhões, então, sabe, não estou nem aí, com dinheiro no momento. Deixa eu ver o que a gente precisa, avaliação da ilha, está vendo ali, avaliação dos dinossauros, 39 dinossauros, variedade alta, bem-estar excelente, está tudo bem, de boa, suave, está tudo tranquilo. Agora, olha aqui do lado, visibilidade dos dinossauros, avaliação de comida, que está 49%, agora 56%, não sei por que isso, mas diminuiu, depois aumentou, precisa aumentar mais esse negócio. Avaliação de transporte, vamos aumentar então, essa comida aqui, vou colocar alguns, efeitórios aqui, bar, loja de roupas, boliche, restaurante, vou colocar um restaurante, bom, vou colocar um restaurante, vou colocar um restaurante, vou colocar um restaurante, vou colocar um restaurante, colocamos um restaurante aí, restaurante sim, para vocês terem noção, quanto coisa que eu já coloquei aqui, vou tentar mudar só a comida aqui, colocar, eu sempre coloco mais funcionários, não sei se isso não conhecia, aumenta o número de funcionários, muda as retenções e tal, o novo laboratório, eu não consigo se desenvolver, porra mano, sério, provavelmente foi o, ah não, não foi esse não, ah tá, foi o tiozão aqui, que a gente estava tentando, não, mas vai ser esse mesmo, cara, não tenho, não tenho escolha não, quero ele mesmo, só vou mexer um pouco, para ajudar, porque ele está menos 20, aqui ele continua menos 20, provavelmente aqui não tem nada para ajudar, velocidade de incubação, aumentar a taxa de sucesso, para 3.0, ele não vai ter problema, de dar errado, quanto foi agora, agora a gente põe, aqui a gente colocou depois, cadê o negócio, cadê ele, mano, eu sempre perco, tudo na vista, agora sim, vai ser sempre, alguma coisa que perdeu energia, por que é isso? eu estou com os geradores, pequenos ainda, que saco, gerador de energia, muito pequeno ainda, não dá para substituir, pelo espaço que ficou, entendeu, fica meio complicado, mano, isso daqui está ligado aonde, isso daqui só está ligado a isso, está zoando comigo, vamos ligar nos outros fios, caramba, distribui a energia, fica tudo conectado, tudo mais fácil, não dá para substituir, ah tá, para você que eu tinha liberado, porque eu já tinha, só outro monte, um monte de, Camarassauro, achei até estranho, cadê aqui, nosso aceitório, vou mexer aqui, petiscos, não, vamos colocar, Delicossauro, vamos colocar esta aqui, metade de missão, são personagens também, pronto, mudou alguma coisa, Nada, mas é isso aí, desce, deixa aqui, peraí, vamos, vamos, vamos um negócio aqui. Chegando com o reabastecimento do alimentador. Tarefa recebida. Sempre tenta reabastecer tudo, porque senão depois eu tenho que ficar pegando e voltando, indo e voltando. Já temos uma vez, já fiz reabastecimento do alimentador. Mas é que eu não preciso, não vou exagerar. Estamos indo para o alimentador agora. E aqui? Pois nem aparece nada. Adicionando a lista. Beleza, vamos liberar agora um dinossaurinho que eu to aqui no meio do tempinho. Cara, essas músicas como você libera um dinossaurinho, mano. São muito bem feitas, cara. Esse é o analógico que é muito legal. Esse é o que aparece no Jurassic World. Ou seja, já viram, aparece ele no Jurassic World lá. Vários deles, na verdade, no World. Incluído no Sex, cara. É essa espécie. É um apatossauro, creio eu. Um herbívoro. Corpo grande. Cabeça pequena. Como algumas pessoas que eu conheço. E a música continua tocando, mano. Da hora. São três ali. Que melhor não vai junto. Fazer mais uma, na verdade, né? Cadê? Dá para substituir mais alguém. Aqui não dá. Aqui não dá. Aqui. Não, deixa esse sim, vai. Ex. 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 Tem um colossalvo. Oxe, você está vivo ainda aí. Você já está morto? O colossalvo está subindo, vendo aí, ó. Não tem esse bando de xuxão aqui. Cara, eu não consigo fazer uma outra ala. Que mouse. Eu ainda tenho mais dinossauro pra liberar, né? Tem mais dino. Esteu zoado de novo, deu problema de novo. Pera aí. Agora sim. Se não der certo também, já não sei o que eu faço. Bom, meus queridos, a gente vai finalizando por aqui, não conseguimos chegar a 5 estrelas. Ah, a gente chegou na 5ª estrela, mas ainda não completou, né? Falta um pouquinho. Mas já fizemos o parque todo, tá? Já liberamos todos os dinossauros aí. Estão todos pra serem feitos, tá? Estão sendo descobertos aí. Está tudo no mapa só, tem que achar. E é isso aí, meus queridos. A gente vai ficando por aqui, tá? Agradeço a audiência de vocês. Se vocês querem que eu faça os próximos modos, né? Modo hardcore, jurássico, lá aqui. Cara, eu só vou fazer agora se colocar na descrição mesmo, pedindo, beleza? Porque senão a gente já encerca por aqui a própria cena. Beleza, meus queridos? É isso aí. Sempre dá like no vídeo, cara. Compartilha com seus amigos sempre, cara. Mostra dele. Ah, tem um dinossauro lá, cara. Jurássico World, a Secult. Dá uma olhada lá no cara. O cara é meio bugado. Dá uma olhada lá. Quer dizer que é fraca. Agora que eu ouvi, cara. Quer dizer que é zoada, mano. Esdrila, cara. Bom, meu querido. É isso aí. Obrigado muito. Um abraço. Valeu a nós. Tchau.